Michael Douglas apresenta 25 anos de Hércules Olá meus caros amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas Este é mais um aniversário de filmes Desta vez estou iniciando a minha jornada pelos filmes que fazem aniversário em 2022 E o primeiro que eu vou falar é um clássico de animação da Disney dos bons e melhores Querem saber qual é? Hércules Isso mesmo meus caríssimos inscritos Em 2022 o filme de animação da Disney Hércules Que fala sobre uma das grandes figuras da mitologia grega Filho do grande chefe do Monte Olimpo, Zeus Completa 25 anos Isso mesmo meus caros amigos Faz 25 anos que a Disney lançou esse filme que conta a história de Hércules Um grande figurão da mitologia grega Filho do deus grego Zeus, o chefe de todos os deuses do Monte Olimpo E a sua jornada provando ser um herói para toda a população e para Zeus Para que ele pudesse se tornar um deus do Monte Olimpo A história de Hércules é a seguinte Muito tempo depois de Zeus, governante dos deuses do Monte Olimpo Derrotar os titãs e aprisioná-los nas profundezas da terra Ele e sua esposa Hera, a deusa do casamento, dão à luz a um filho chamado Hércules Todos os deuses do Monte Olimpo comemoram o nascimento de Hércules Menos o irmão arrogante de Zeus, Hades Que foi obrigado por Zeus a trabalhar como o deus dos mortos no mundo inferior Ou seja, o inferno da Grécia Antiga E procura desterrar o seu irmão Hades é informado a partir das parcas Umas criaturas horrendas da mitologia grega De que daqui a 18 anos o alinhamento dos planetas Irá indicar a localização de onde os titãs estão deixidos Permitindo-lhe libertá-los e estabelecer o seu reinado de terror e sofrimento Tanto no Monte Olimpo quanto na Terra Contudo, o Hades terá que destronar o Hércules Para este não atrapalhar os seus planos Hades manda seus lacaios, agonia e pânico Que são dois monstrinhos da mitologia grega Sequestrarem Hércules e trazê-lo para a Terra E matá-lo depois de o envenenar com uma poção Que o transforma em mortal No entanto, devido à interrupção de um agricultor e da sua esposa Agonia e pânico são incapazes de ministrar em Hércules A poção inteira Fazendo com que ele não tomasse até a última gota Mas mantenha a sua força divina Que foi a sua força com que Hércules nasceu Hércules então é encontrado pelo fazendeiro e sua esposa Que o levam com eles e o adotam criando-o como seu próprio filho Dezoito anos depois, Hércules cresce para se tornar num desajustado social A sua força excessiva é considerado incômodo para todos os moradores da Grécia Depois de ser rejeitado pela população Quando acidentalmente destrói o mercado público de lá Hércules se questiona sobre a sua origem Onde realmente pertence Os seus pais adotivos confessam como eles o descobriram Com um medalhão com o símbolo dos deuses que era um raio Fazendo com que Hércules viaje para o templo de Zeus Onde a estátua do Todo-Poderoso da Grécia Ganha vida e revela a sua verdadeira origem Zeus explica a Hércules que ele pode se tornar num deus novamente E voltar ao Monte Olimpo Só se ele provasse que é um verdadeiro herói por toda a Grécia Então ele parte com seu velho amigo de infância O cavalo alado Pegasus Para encontrar o sátilo Philoctetes Também conhecido como Phil Que é um ser humano com chifres e patas de oveia Phil se aposentou há muito tempo Depois de não conseguir treinar um herói bem sucedido Um explícito exemplo sendo o Aquiles Que foi um outro grande figurão da mitologia grega Mas é convencido a treinar o Hércules Depois do seu treinamento estar completo Depois de alguns anos Hércules parte com Phil e Pegasus Para a cidade de Tebas Para provar o seu valor e desenvolver uma boa reputação Ao longo do caminho Hércules salva uma mulher chamada Megara Também conhecida como Meg E ele se apaixona por ela Ele salva a Meg de ser abusada intimamente Pelo centauro Nessus O centauro que também é uma grande figura da mitologia grega Metade humano, metade cavalo E até hoje é representado através do signo de Sagitário Porém, sem o consentimento de Hércules Meg está em conluio com Hades Depois de ter cedido a sua alma Para salvar o homem que ela amou uma vez Mas que a deixou por outra mulher Descobrindo que o Hércules ainda está vivo Hades desenvolve uma magia para ele Fora da cidade de Tebas Onde ele é forçado a lutar contra Hydra Que é uma criatura da mitologia grega De várias cabeças À medida que uma cabeça sua é cortada Várias outras aparecem No entanto Hércules consegue derrotar Hydra E é elogiado por toda a cidade de Tebas Como um herói Hércules então é tratado como uma verdadeira celebridade Mas Zeus informa-o De que ele não é um verdadeiro herói ainda A informação disto Frusta o Hércules Ansioso para voltar ao Monte Olimpo E sentindo que nada que ele concretizou como herói Tenha valido a pena E frustrado pelas derrotas consecutivas por Hércules Como mandar a Medusa e o Leão de Nemeia atrás dele Esses monstrões da mitologia grega que Hades enviou E o Hércules conseguiu derrotar Ele encarrega Megara de identificar a fraqueza do Hércules Mas Maggie apaixona-se por Hércules em vez disso Numa noite Phil descobre que Maggie é cúmplice de Hades Embora relutantemente E tenta informar o Hércules Mas o deixa depois de uma discussão Percebendo que o seu amor pela Maggie É a fraqueza de Hércules Hades usa ela como barganha para fazer um acordo com Hércules Em que ele deve desistir dos seus poderes por um dia inteiro Em troca da segurança da Maggie Usando esse tempo para libertar os titãs E se impor como governante do Monte Olimpo Enquanto Hércules é desiludido pelo amor falso de Maggie E perde a vontade de lutar Um dos titãs, o Cíclope É enviado para Tebas para eliminar o Hércules Enquanto os demais titãs prosseguem para o Monte Olimpo E Maggie conversa Phil A voltar para Tebas Incentivando Hércules a lutar E derrotar o Cíclope Através da improvisação Mas aí Maggie é mortalmente ferida Ao salvar o Hércules De uma coluna caindo em cima dele Quebrando o acordo de Hades De Maggie não ser ferida E restaurando os poderes do Hércules A sua força Permitindo com que ele volte ao Monte Olimpo E derrote os titãs Infelizmente ele retorna tarde demais Para salvar a Maggie Hades toma ela como um prêmio de consolação Então Hércules toma coragem E confronta Hades no mundo anterior E oferece sua alma em troca da alma de Maggie Hades aceita Mas só se Hércules puder recuperá-la No rio Estígio Que gradualmente suga a força vital De uma pessoa com o tempo em que ela nada No entanto A sua vontade de sacrificar a sua vida Pela Maggie Converte o Hércules em um verdadeiro herói E restaura o seu status Como um deus imortal Hércules com sucesso Recupera a alma de Maggie E dá um soco na cara do Hades Jogando ele no rio Estígio Onde ele é arrastado para as profundezas do rio Por almas vingativas Hércules coloca a alma de Maggie De volta para o seu corpo E atrás de volta à vida E é levado para o Monte Olimpo Lá os deuses o recebem de volta Para sua antiga casa No entanto Hércules diz Que não é capaz de viver longe de Maggie E que é apaixonado por ela Ele pede ao Zeus Para voltar à Terra E viver com ela como mortal Zeus concebe então Uma constelação de Hércules no céu A noite Permitindo que o mundo inteiro O saúde como um verdadeiro herói Como dizia o filme Ele brilhou no céu E essa foi a história resumida Do filme Hércules Este clássico maravilhoso da Disney Foi dirigido, produzido e roteirizado Por John Musker e Ron Clements Produzido também por Alice Dewey E roteirizado também por Donald McInery Bobby Shaw E Irene Mack E com música de Alan Meek Um dos grandes compositores da Disney Que compôs músicas para muitos clássicos da Disney E esse filme foi distribuído pela Buena Vista E produzido pela Walt Disney Pictures E foi lançado nos cinemas americanos No dia 27 de junho de 1997 Com uma pré-estreia no dia 15 de junho No cinema New Amsterdam No Brasil O filme foi lançado no dia 4 de julho de 1997 E é por isso que o Hércules está completando 25 anos em 2022 E esse é o trigésimo quinto clássico de animação da Disney E o oitavo filme da era renascentista Agora, alguns detalhes sobre a produção do filme Hércules Com umas diferenças entre o filme e a mitologia grega No filme, Hércules é filho de Zeus e Hera Mas na mitologia, Heracles, que é o nome verdadeiro de Hércules no grego É o filho de Zeus e de uma mulher mortal Nascida na Terra Chamada Alquimena Alquimena e o seu marido, anfitrião Aparecem no filme como os pais adotivos de Hércules A Disney tomou liberdades consideráveis para o mito de Hércules Já que parte do material original foi considerado impróprio para os espectadores mais jovens No qual, na mitologia grega, o Hércules foi fruto de um adultério E a sua madrasta tentava matá-lo E a Disney também usou estereótipos para a concepção visual dos personagens Como Hércules sendo tratado mais como um super-herói combatendo o crime Do que como um deus Os deuses foram tratados como descontraídos americanos As moiras, que também vivem no mundo inferior Elas são tratadas no filme como bruxas demoníacas As musas, que narram a história do filme Hércules São tratadas como divas gospel No sentido daquelas mulheres negras que cantam nas igrejas Que fazem coreografias E que cantam com vozes belíssimas Fazendo firulas e melismas Por isso que as canções interpretadas pelas musas nesse filme São no estilo black music, gospel e rhythm blues Já os titãs são tratados como gigantes brutais Depois de ter sido lançados nos cinemas O filme foi lançado aqui no Brasil em VHS Pela Abril Vídeo a partir do dia 10 de março de 1998 Pela coleção Walt Disney Clássicos E foi lançado em DVD mais ou menos em 2002 Ou no início de 2003 Cinco anos depois do lançamento desse filme Hércules fez tanto sucesso Que foi indicado ao Oscar de melhor canção original Pela canção Go To The Distance E concorreu também ao Globo de Ouro Pela mesma categoria E ganhou 4 prêmios N De melhor produção individual Melhor direção Melhor design de personagem E melhores efeitos visuais Entenderam? Vamos falar agora sobre os dubladores de Hércules Em português Aqui no Brasil Quem foi escolhido para dar a voz ao Hércules Na sua fase adulta Foi o dublador Ettore Zuin O Hércules na adolescência No início do filme Foi dublado pelo Oberdan Jr. Nos diálogos E nas canções Pelo cantor Marcos Mena Ele ainda estava no início da carreira Junto com a banda L.S. Jack E logo nesse início de carreira Quando ele começou a ficar conhecido em todo o Brasil Como vocalista de uma banda de baile Indo também no Planeta Xuxa Ele foi convidado para participar da dublagem desse filme Fazendo a voz do Hércules Adolescente nas canções Essa foi a primeira dublagem que o Marcos Mena participou O Philoctetes Foi dublado pelo Isaac Bardavid Que infelizmente morreu no começo desse ano De enfisema pulmonar aos 90 anos O Philoctetes nas canções Foi dublado pelo Mauro Ramos Reides, o vilão do filme Foi dublado pelo Márcio Simões A Era foi dublada pela Dolores Machado A Mégara A mortal a quem Hércules se apaixona Foi dublada pela Renata Lima nos diálogos E nas canções pela Kika Tristão Um grande nome das canções nas dublagens em português Os irmãos Agonia e Pânico Cúmplices de Reides Foram dublados por Marco Antônio Costa E Isaac Schneider Zeus, pai de Hércules Foi dublado pelo Domício Costa A Alquimena, mãe adotiva de Hércules Foi dublada pela Sônia de Moraes Francisco José dublou o anfitrião, pai adotivo de Hércules As Bruxinhas do Mundo Inferior Cloto foi dublada pela Selma Lopes Laqueces foi dublada pela Elza Martins E Nelly Amaral dublou a Atropos Júlio Chaves dublou o Hermes Garcia Júnior dublou o Nesso O Centauro As Musas que narram a história de Hércules cantando Calíope foi dublada pela Cacau Gomes Clio foi dublada pela Chiara Sasso Melpomene foi dublada pela Maria Bravo Terpsicori foi dublada pela Sabrina Korgut Itália foi dublada pela Rosa Maria Collin Todas as dubladoras das Musas Antes de fazerem dublagem nesse filme Todas elas eram atrizes de musicais Elas cantavam muito no teatro Até que foram convidadas para fazer esse trabalho em dublagem Como elas tinham experiência com o musical E as Musas também eram cantoras E são interpretadas em inglês por grandes nomes do musical Do gospel, do R&B Todas essas atrizes brasileiras de musicais Participaram da dublagem de Hércules Fazendo com que este fosse seu primeiro trabalho em dublagem Depois do Hércules Muitas outras novas oportunidades Foram abertas para elas na dublagem brasileira Elas puderam ter a oportunidade de dublarem outros personagens Durante o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 Ou em vários anos depois O Cíclope, um dos Titãs, foi dublado pelo Jorge Vasconcelos E o Soldado foi dublado pelo Sérgio Cantu E o narrador do início do filme foi o Enio Santos Participaram desse filme também outros dubladores como Andréas Avancini, Fernanda Barone, Luiz Fayermotta, Mabel César, Marcelo Coutinho, Maurício Berger, Mônica Rossi e outros As canções do filme Foi o que passou, Brilhou no céu e De Zera Herói Foram interpretadas pelas dubladoras nas Musas Já a canção tema do Hércules, Vou Vencer Distâncias Foi interpretada pelo Marcos Mena A canção do Philoctetes, Última Esperança Foi interpretada pelo Mauro Ramos A canção interpretada pela Maggie, Não Direi Que tem as musas como backing vocals Foi interpretada pela Kika Tristão e as dubladoras das musas Agora, nos créditos finais, tem a canção Go To The Distance Como eu falei pra vocês Que em inglês foi interpretada pelo Michael Bolton Mas em português e espanhol Quem interpretou essa canção Cujos títulos foram No importa lá distância em espanhol E já não há distâncias em português Foi o cantor latino porto-riquenho Ricky Martin Ele foi o dublador do Hércules na dublagem em espanhol E interpretou a música tema dos créditos finais E ainda cantou essa mesma canção em português Tem o clipe dessa música no YouTube E no DVD desse filme Só que em espanhol A versão em português está apenas na tria sonora E nos créditos finais do Philo Já no coral que participou das canções do filme Teve as dubladoras das musas A Kika Tristão E cantores também como Deco Fiore e Simor Grande parte do coral não foi creditado A dublagem de Hércules em português Foi dirigida pela Mônica Rossi E a direção musical foi feita pelo Marcelo Coutinho E a dublagem aconteceu nos estúdios da Double Sound No Rio de Janeiro Bom pessoal O filme do Hércules da Disney Está completando 25 anos em 2022 E vale a pena vocês reverem Uma história muito boa como essa Uma comédia que também fala sobre a mitologia grega 25 anos depois E esse foi mais um aniversário de filmes Muito obrigado a todos vocês Por assistirem esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Para verem mais vídeos Curtam, inscrevam-se E ativem as notificações Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau